Fala galera do canal Porco Burrachudo Quer ganhar um controle game igual está aparecendo aqui na tela Para você jogar no seu celular Onde você estiver, é só você se inscrever no canal E quando nós chegarmos a 3 mil Isso não é galera, 3 mil inscritos apenas É só você se inscrever e falar para o seu amigo Que aqui você está concorrendo A um controle game Um joystick game para jogar no seu Android Qualquer tipo de jogo que você quiser Então se inscreva no canal e vamos lá Batalha entre canais Rodando Vou dar uma chance para o Mael Falei para o outro vídeo para dar uma chance Então eu vou dar uma chance para ele Bora lá Bora lá Bota a bruxa aqui Olha o que ele vai fazer Está vacilando Você está pensando que eu vou atacar ele pelo lado de lá Eu vou atacar ele pelo lado de cá Bora, bora, bora Bora ver se ele vai inventar a lomba Bora ver se ele vai inventar a lomba Bora ver se ele vai inventar a lomba Ele não vai inventar não Ele não vai inventar a lomba Dessa vez eu tenho que torar E você aí se acha o fortão aí Do jogo Então Peça para jogar com um porco borrachoso Bora, 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 bora Bora, bora Bora dinossauro do capítulo Esse bichinho dele está com um croide Ele não consegue me atacar essa porra Para ainda Eu vou dar um filme a esse cara aí agora Um croide Bora, bora Bora, bora Então aí o que eu vou fazer Eu vou segurar Eu vou tomar a torre dele E vou segurar essa porra Quer ver, bora Se liga Essa torre já minha Agora eu vou segurar A minha torre Quero ver ele vir com o coba Agora desgraçado Venha O diabo da Tasmânia Venha, venha os gramados Por que por que por que por que por que por que você já ia peeling Carta O que por que você já iaousing Mata essa rapariga, caralho Mata, mata, mata esse demônio Não, não, não chega perto, não pode deixar chegar perto Morte súbita, deu morte súbita, galera Para ainda, para ainda Agora ficou bom, agora o negócio ficou bom Morte súbita, morte súbita É a batalha final, galera Batalha de canais, o confronto final Vamos ver quem vai levar melhor E... Maluco, isso aqui que foi um jogo doido Mas saiu, nas parceiras saiu 3 a 1 3 a 1, se eu não me engano Não foi 4 a 2 4 a 2, foi 4 a 2 Então... Valeu galera, se inscreva no canal E até a próxima batalha de canais aqui no canal Porco borracho Fui!